A Secretaria de Obras Públicas também da Prefeitura de Maringá realizou na manhã de hoje um monitoramento da cratera que se abriu entre as ruas Henrique Alves Souza e pioneira Elvira, lá no Jardim Bertioga. As obras de reparo ali do buraco, batizada carinhosamente de cratera 2.0, já estão em andamento. Nossa equipe aqui da redação da Jovem Pan Maringá até questionou a administração a respeito do tempo para a conclusão da obra, tá? E a assessoria de imprensa da administração nos garantiu que será pelo menos uma semana de obra. Olha só, rapaz, é pelo menos uns 4 metros ali de comprimento esse buraco. O Fernando está passando as imagens nesse momento no YouTube da Jovem Pan Maringá. Edivaldo Magro, já começa com você pelo menos uma semana. O que é monitoramento do buraco? É o monitoramento. Será que depois vai ter a reunião? Não, eu não sei. Aí vão levar para mim, ficar parado olhando lá. Mas olha assim, observando o trabalho do operário ali, não dá a sensação de que ele vai desbarrancar? Não deveria ter uma contenção, não entendo nada de obras, mas a sensação que se tem é que aquela área ali deveria ser escorada de alguma forma. Mas enfim, a Prefeitura diz que em uma semana vai concluir. Pelo menos uma semana, se não chover. É, porque o buraco abriu na terça passada, então amanhã já completa uma semana. Não, mas assim, vamos torcer, né? Pelo menos, né? Então pode ser 20 dias, 30 dias, 6... Não sei. Acho que não dá para culpar ninguém por uma situação dessa, é muito pontual. Eu volto a insistir, o volume de chuva que caiu, segundo o Thiago aqui, que a chuva cai. Foi muito intensa, concentrado num momento só. Então, situações como isso não é nada excepcional, não. Eu espero que a Prefeitura resolva o problema, porque me parece que precisa entender um pouco de onde vem o problema. Não é só ali. Talvez o monitoramento esteja associado à ideia de entender todo o fluxo da drenagem naquela área lá, Thiago. É esperar demais que uma cidade do Porto de Maringá, com tanto asfalto, uma cidade tão grande, com tanta chuva, que não apareçam buracos. Problemas de precipitação pro biométrico, como a tal da chuva cai, né? Principalmente quando a gente tem uma rede subterrânea de galerias com problemas antiga, estreita demais para as enxurradas que estão aparecendo por aí. É excesso de chuva, nós temos muito assalto e problemas surgem. O que falta é a Prefeitura demonstrar um pouco mais de rapidez no atendimento das questões, dos problemas, dos buracos, antes que eles se transformem em obstáculos que causam acidentes e talvez ferirem até matar cidadãos maringaenses. Emerson Celestino, vai lá. O volume de chuva de novembro foi recorde. O anterior tinha sido 160 de volume e esse novembro foi 164. Então, assim, acontece, é uma cratera que aumentou com o volume de chuva que veio e aí está faltando um pouco de agilidade. A gente cobra de novo aqui. Será que a Prefeitura, com a saúde financeira que ela tem, tem poucos funcionários para fazer isso, mas se fizer três turnos, não agiliza essa obra, bem como a do Contorno Sul? Não está faltando um poder maior para a Maria Lígia decidir isso, fazer três turnos e agilizar todo esse processo de obras aqui em Maringá que está causando transtornos, principalmente lá no Contorno Sul? Não é possível que não consiga pagar hora extra para funcionário público. Eu acho que não é esse o problema. Eu acho que está passando longe disso. A gente tem que começar a descobrir o porquê não se agiliza, não se faz três turnos para agilizar o processo dessas obras emergenciais aqui em Maringá. Será que na questão da hora extra, Emerson, não tem nada a ver? Eu consultei as pessoas lá de dentro. Não é. Não tem relação com isso? Não tem relação com a hora extra. Eu vou passar primeiro para a Rejane e depois eu volto a falar para o francês. Vai lá, Re. Não, eu estou impressionada com a imagem que passou ali, Tiago. Do buracão? Exato. Especialmente no que chamou a atenção aqui o Edivaldo, quanto à segurança. Eu não entendo nada disso, mas visivelmente a gente vê que a pessoa que está ali, ela não está usando equipamento apropriado para estar naquele buraco, naquela condição ali. E quem está aí em volta também não, né? Não está cercada a área, não estou vendo pelo menos, então me parece que é uma situação de risco até para a comunidade. Então eu acho que isso tem que ser revisto, né? Para começar, porque o buraco é gigante. Se tem uma criança, um cachorro, qualquer coisa ali, já... Ih, um abraço. Exatamente. Agora, assim, tem uma rua que eu passo ali, eu não sei, infelizmente, o nome, atrás do... Não é exatamente atrás do Hospital Paraná, mas entre a rua ali do Notre Dame, a primeira que vira. Gente, aquilo ali é puro buraco. Eu passo ali todos os dias. A novidade é que eu passo todos os dias e nunca muda, o buraco só aumenta, daqui a pouco vai ter um buraco maior disso daí.